Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. A Nani é. Muito bom. Juliano, vamos pro próximo. Ah, esse aí, eu também, que bom que eu posso ser econômico e todo mundo já diz. Tudo que disseram do Chico, que vocês já leram, quem não conviveu com ele, é tudo verdade. Inclusive as partes onde ele é mal-humorado. Mas o Chico é um negócio que não... Eu tive com o Niso duas semanas atrás e a Fafi também. O Niso esteve aqui em São Paulo e eu tive com a Fafi, que trabalhou muitos anos com o Chico. A gente falou um pouco dele. É sempre bom falar dele. Um cara que fez 200 personagens. Qualquer outra língua que fosse espanhol ou inglês, o Chico seria um dos 10 mais do mundo. E como que ele não é, sabe? Porque eram 200 personagens e você assiste e eles existem. Eles têm uma história. Cada um podia ter um filme. De cada um daqueles personagens. A voz, o rosto, o jeito, a história, os coadjuvantes, o universo. Cada um dos personagens dele tinha os coadjuvantes. E os comediantes viraram estrela depois, porque foram descobertos sendo o coadjuvante daquele personagem. O Chico era muito talentoso. E para ele era só fazer o trabalho dele, sabe? O Chico é um desses que inventou um talento antes de poder fazer o que ele fazia. Porque o que o Chico fazia, assim, é anterior à edição. Ao videotape. Porque só existia a TV ao vivo. Então não dava para ele trocar de roupa de um personagem para o outro. Então o Carlos Manga inventou a edição do videotape colando com fita adesiva. Parece que a gente está falando uma coisa neandertal. Mas para o Chico poder sair de uma porta e entrar em outra como outro personagem. Ele, entendeu? O talento dele não dava para fazer antes disso existir. O Chico era... E o Chico era... Ele via o que tinha. E ele ajudava. Entendeu? Então, é até difícil dizer quem começou com o Chico. Porque eu acho que não foram 200 pessoas. Foram muito mais. Você vê. A Escolinha tinha gente como o Zé. E a gente estava começando. Ele via e falava. Você vai ter um banco na Escolinha. Vai fazer um personagem. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma figuração. Você fez shows e a Escolinha. Eu fiz show. O Chico me conheceu fazendo um festival. E ele ficou muito chateado que eu perdi. Ele deixou muito claro. Um climão para todos os outros. Para mim estava ótimo. Mas para todos os jurados, a plateia passou um pito que eu tinha perdido e outra pessoa tinha ganho. E aí eu passei a fazer show. Me chamava para abrir shows. Às vezes ele me ligava. Estou em Minas, faz um show. E eu fiz alguns festivais, alguns shows com ele. E aprendia vendo. Porque ele tinha um tempo incrível. Durante alguns anos eu precisava batalhar contra a vontade de fazer as piadas no timing do Chico Anísio. E aí meus amigos vêm e me avisam. Você fez essa piada de novo no timing do Chico. Para eu ter o meu. Então a gente vê. Quando a gente vê alguém falando. Putz, mas você está imitando o Ventura ou o Gentili. É um pouco natural até você descobrir, sabe? Sim. Total. Tem umas piadas minhas que eu acho que tem um timing da Dani, por exemplo. Também são referências. Se você consegue juntar tudo, é referência. Mas você começa a fazer tudo igual. Isso é igual. Uma pessoa. Mas o Chico é incrível. Não tem. Não tem. A gente pode dizer do Chico que não seja menos que incrível.